Fala, viciados! Bem-vindos ao Bigode Plays, aqui é o Bigode com mais um vídeo de Clash Royale, galera! E como vocês podem ver, estou na Arena 7, eu sou recém-arena real, é isso mesmo? Arena real? Exatamente, recém-arena real. Nessa arena, viciados, eu já consegui ganhar as 3 mosqueteiras e o gigante real. Eu ainda não tenho nenhuma épica da Arena real, galera, que é o Mega Servo, o Príncipe das Trevas e os Guardas. E a princesa, então, nem se fala porque princesa é uma carta lendária e até agora eu não consegui tirar nenhuma carta lendária. Nem mesmo da Arena 6 e muito menos da Arena 5, né? Na Arena 5 eu ainda não tenho a carta espelho e na Arena 6 praticamente eu já tenho todas as épicas e é normal que é o Morteiro, né? Mas Tronco, Spark, Mineiro, nem pensar, nem, 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 nem passa da minha média, viciados. Aí, nem, só, sei lá, não sei nem quando vou estar ganhando uma lendária, enfim. Supercell, ó, dá uma olhadinha aí no meu canal, vê se me manda uma oferta aí de baú lendário, quem sabe eu compro... Eita, rapaz, esqueci de botar aqui pra vibrar aqui o aparelho celular, enfim. Viciados, como vocês podem ver aqui, além de eu estar na Arena Real, eu ganhei um baú gigante. Quem me segue no Instagram, eu já havia postado no meu Instagram lá a foto de eu ganhando lá o baú gigante. Se você ainda não me segue, vê aí na descrição que tá aí, é marco underline bigodudo no meu Instagram, ok? Não é bigodudo porque já estão usando, né, esse nome, enfim. E aí eu acabei deixando esse nome no Instagram. Vai lá, me segue lá, viciados, que eu sempre posto, assim, umas fotos do que eu ainda vou estar trazendo pro canal, viciados. Então, em primeira mão, eu sempre vou postando no Instagram, beleza? E é isso aí, então, viciados. Esse vídeo aqui vai ser de ataques. Como vocês podem ver, ainda vai levar umas 10 horas pra poder estar abrindo esse baú gigante. E também eu não vou gastar 64 gemas. Óbvio nisso, porque eu não compro gemas, então eu prefiro ganhar gemas jogando, né? É pouco, mas, né, estou ganhando gemas, enfim. Eu vou mostrar, então, aqui, viciados, o ataque onde eu ganhei esse baú gigante, que foi exatamente esse 3x0 aqui. E o deck que eu estou usando, viciados, é um deck que o Didi do canal Didi GPX me passou. Que é gigante, bola de fogo, corredor, servo, torre inferno, choque, mosqueteira e a valquíria. Na verdade, esse deck é bem parecido com o que eu usava, né? Eu usava, no lugar da bola de fogo, eu usava flecha, só que a flecha não surtia muito efeito, porque, às vezes, ela acabava pegando oponentes com cartas muito fortes. E a flecha só é praticamente boa pra, assim, pra cartas que tenham HP bem baixa, que seria a princesa, o servo, as hordas de servos, né? E, enfim, né? Goblins, barril de goblins, essas coisas assim, espirito de fogo e tal, beleza. Então, vou estar mostrando aqui, viciados na íntegra, o replay, e vou estar fazendo também uns ataques. Ó, eu já tenho aqui 5 coroas aqui, e vamos estar completando o baú da coroa nesse vídeo. Antes de eu mostrar aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa pra doar pro clã. Bem, gigante eu não vou doar, porque eu estou juntando gigantes. A próxima carta que eu tô querendo pra vai ser gigante e bola de fogo. Na verdade, eu vou dar mais prioridade pra bola de fogo, porque ela é a minha única carta rara desse deck, que tá no nível 5. Então, eu vou estar dando uma prioridade pra bola de fogo e pro gigante também. Pô, gigante nível 6 já é sinistrão, rapá. Agora, imagina no nível 7. Meu amigo, vai ficar igual... Vai ficar igual o mutante, parceiro. Então, vamos lá. Deixa eu aqui, sem mais delongas, vamos assistir aqui o replay dessas três coroas aqui que eu fiz nesse oponente. Vamos lá, viciados. O cara, ele começou jogando príncipe e o barril de goblins, cara. Ele já partiu logo, assim, pro ataque. Aí, eu rapidamente joguei o gigante e joguei os servos pra matar esses goblins, cara. E aí, parceiro, o mesmo príncipe dele sendo nível 3, né? É... a minha torre tava batendo no príncipe, os meus servos também, né? Enfim, não ia tá aguentando. Joguei ali a mosquiteira, tomei um dano ali do espírito de fogo. Consegui dar um pequeno dano ali na torre dele. Logo em seguida, ele jogou o bombardeiro. O bombardeiro dele nível 8, que já é muito sinistro. Ele jogou de novo ali o barril de goblins, mas rapidamente eu joguei ali a valquíria, que já dizimou ali ele. Né? A minha torre cuidou tranquilamente ali do meu bombardeiro. E aí, parceiro, deixei. Joguei o meu gigante na frente ali da valquíria, né? Forçando ali o ataque. Ele jogou ali os bárbaros, só que, cara, a minha valquíria foi sensacional ali, parceiro. Os bárbaros dele foram em nível 7, se não me engano, né? Cara, joguei ali os meus servos. Ele jogou a horda de servos ali. Cara, não teve jeito. Tava sem freio ali, parceiro. Sem freio. HP do meu corredor tava bem cheio, então consegui dar um bom dano na torre do rei dele. Logo em seguida, joguei ali a mosqueteira. E, parceiro, parece que ele meio que deu uma bugada, assim, desistiu, cara. E a mosqueteira fez questão de detonar tudo ali. E foi só isso, viciados. Foi muito rápido essa batalha, cara. Foi sem freio, parceiro. O negócio ali, o ataque foi sensacional. Foi esplêndido ali. Não podia ter sido melhor. E, com esse ataque, viciados, ganhei o baú gigante da Arena Real. Cara, deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas informações de baú. Na Arena Real são 232 cartas. Sendo que contém pelo menos 23 raras. Então, 23 raras eu consigo tirar. Agora, quem sabe se eu vá conseguir alguma épica. Ou, quem sabe, a famigerada carta lendária, parceiro, que até agora não tem nenhuma. E nem esse tipo de baú eu consegui tirar aqui. Acho que é o baú muito mágico, não é isso? Se não me engano, né? Acho que é isso, enfim. Bem, viciados, então, vou estar usando esse deck aqui, né? Que foi com essa batalha que eu acabei ganhando. Vamos lá, vamos fazer o ataque. Eu ainda tenho um espaço vazio aqui. Quem sabe, né? Eu ganho um baú diferenciado aí, né? Um baú épico, que agora é novidade, né? Ou também, né? Um baúzinho lendário, né? Um misturo, que assim, um baúzinho lendário, né? Quem sabe, né? Vamos ver, então. Vamos iniciar aqui com o gigante. Do lado esquerdo. O cara é nível 8. O mesmo nível que eu. Tem 2.100 troféus aqui. É... Júgibolt, Royal... Royaler... Royaler... Hóspede, sei lá, uma coisa assim, enfim. Caramba, eu vou jogar o corredor aqui desse lado. E, rapaz, eu vou jogar a bola de fogo aqui nesse mago dele, de gelo. E mais um choque aqui. E não matou ele. A minha torre vai cuidar dessa mini P.E.K.K.A. E, rapaz, ele jogou ali um... Gigante Esqueleto. Opa, show. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa Valkyrie aqui. Vou jogar entre eles. E vou jogar uma Torre Inferno aqui, parceiro. Vamos dar um bom dano aqui nesse Gigante Esqueleto dele. Vai sair ainda ileso. A minha Valkyrie, só que não vou atacar, não vou fazer nada. Ela estava com o HP baixo e não conseguiu chegar na Torre. Bem, dei... Dei dano nas duas torres dele. Vou esperar completar aqui o Elixir. Vamos ver aqui. Continuar o ataque aqui. Olha só, ele já gastou uma bola de fogo ali. Ok. Vou jogar o Gigante aqui. Né? Conseguimos ter uma vantagem. Bem, eu vou jogar a Mosqueteira aqui. Que aí já detona esse Mago de Gelo. Podia até ter esperado mais um pouquinho ali. Enfim. Vou jogar aqui o Icervos, que eu já vi que ele jogou ali. A Mini P.E.K.K.A. Vou jogar uma bola de fogo ali. Vai pegar! Hum, caramba! A Mini P.E.K.K.A. saiu bem na hora. Vou jogar aqui a Valkyrie para dar um Counter aqui. E mais um Gigante. Beleza. Mosqueteira aqui. E vamos lá esperar encher. Vou jogar aqui. O Corredor. Vamos lá dar um choque aqui. Boa! Opa! Vamos levar, hein? Vamos levar, hein? Levamos. Levamos, levamos que eu vi, hein? Vou jogar mais um Gigante aqui na frente. Mais uma Mosqueteira. Ah, filho. Agora eu vou encostar na Torre do Teu Rei, parceiro. Vamos lá, vamos lá. Esperar encher um pouco aqui. Parceiro, não vou dar mole. Vou jogar minha Torre Inferno aqui. Vou jogar meus Servos e meu Corredor aqui. Para já pegarmos ali a Torre do Rei dele, viciados. Ah, acabou o tempo. Possa, faltou muito pouco. Muito pouco mesmo. Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui. Ah, um Bauzinho de Prato. Poxa, tá bom. Fazer o quê, né? Quase metemos ali três Coroas ali. Pô, ia ser perfeito. Bem, conseguimos uma Coroa só, né, viciados? Vamos fazer mais um ataque aqui. Vamos lá, vamos jogar aqui uma Valkyrie aqui do lado esquerdo. Ih, jogou ali um Mago de Gelo. Vamos dar uma esperada aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos jogar aqui os Servos aqui. Pô, ele acabou jogando o Príncipe do lado esquerdo aqui. Príncipe dele nível dois. Essa, eu acabei jogando meio mal aqui. Vou ter que gastar um Choque aqui. Ok. Esperando, encher o Elixir de novo. Pô, ele fez um ataque muito bom ali. Joguei muito mal. Olha, eu não tinha o Gigante também. Se eu tivesse o Gigante, eu jogava na frente da Torre e o Príncipe, né, não teria acertado. Vamos lá, iniciar aqui com o Gigante. Qualquer coisa, se ele jogar o Príncipe de novo. Jogar aqui a Mosqueteira. Bola de Fogo aqui. Não. Servos. Ah, esse Mago de Gelo atrapalha mesmo, hein. Olha só. Ah, levou. Vamos lá. Valkyrie aqui. Dá um Choque nele. Caramba, quase levou. Esperar eu encher o Elixir de novo. Estou na desvantagem aqui. Caramba. Tem que gastar uma Bola de Fogo aqui. Brincadeira. Bem, mas já fui pro dobro de Elixir aqui. Já vou jogar o Gigante aqui à frente. Tá. Servos aqui. Dessa vez eu não vou demorar. Já vou detonar esse Mago rapidinho. Já vou jogar o Corredor aqui. Choque. Bora, 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 bora. Bola de Fogo aqui. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, levei também. Ele levou, levei. Vou jogar Valkyrie aqui pra tirar um bom dano nele aqui. Não, ele pode fazer um estrago muito grande. Beleza. Opa, segura aqui. Mosqueteiro aqui. Choque aqui. Nossa, tirou um bom dano ali do... A partida vai pro empate. Bem, vou esperar o Elixir encher de novo aqui. Vou jogar a Torre Inferno aqui. Não vou deixar levar. Vou jogar a minha Valkyrie bem aqui. Caramba, o Mago de Gelo ficou dando um dano ali chato pra caramba. Eita, aqui a bola de fogo errado. Putz, grila. Vai, vamos jogar aqui. Vim com os servos. Corredor. Beleza. Ficar com o Choque aqui preparado. Beleza, beleza, beleza. Vai, 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 vai. Vamos, vamos, vamos dar dano. Vamos dar dano. Não, 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 não. Eita, caramba. Não, 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 não. Segura, 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 segura. Não, não. Boa, boa. Vai, 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 vai. Beleza. Maravilha. Caraca, esses cinco segundos finais. Poxa, a batalha agora foi tensa, hein. Poxa, 3x1 ali. Muito apertado, viciados. Caraca. E... Beleza. Já vamos esticar aqui mais uma batalha aqui. Que o vídeo já tá ficando grande. Viciados, vamos lá. Caraca, esse vídeo já tá ficando muito grande. Olha, iniciou ali com o gigante. Beleza. Eu vou tirar um bom dano aqui agora dessa bruxa. E jogar aqui a torre inferno junto com... A mosquiteira. Eita, eita, eita. Caraca, eita, eita. Choque. Caramba, cara. Nossa, eu levo muito azar, cara. Caramba. Nossa, agora o príncipe dele ali. Lível 3, o príncipe. Eu tenho que jogar o gigante aqui na frente, porque senão eu tô lascado. Vai, vai, bora, servo. Vai, vai. Pronto. Vai, vamos lá, vamos lá. Caramba, corredor nível 6 o dele. Ih, ainda tem... Nossa, exército de esqueleto ainda. Caramba, isso. Vai, 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 detona, detona tudo. Caramba, cara. Agora vai iniciar aqui de novo o mesmo ataque. Vou atacar a Valkyrie aqui atrás. Mosqueteira. Torre Inferno. Choque. Mas dessa vez não, dessa vez não. Agora vou iniciar aqui com o corredor, parceiro. Corredor e servo. Vai. Hum. Droga. Vai. Aqui. E aqui. Droga. Vai, 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 vai. Boa. Beleza. Já garantimos aqui agora. Se perder já era. Bem, se perder não tem problema, né? Pelo menos já fechamos o bal da coroa e é isso que importa. Pronto. Detomamos aqui. Ah, Torre Inferno aqui. É isso que eu preciso. E ficou na morte súbita aqui, viciados. Caramba, é agora, hein? Ai, caramba. Não, 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 não. Então, gigante. Gigante. Ah, nada disso. Você não vai levar, você não vai levar não, parceiro. Vamos, vamos lá, vamos lá. Manter aqui. Ai, choque. Vai, 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 vai. Detona, 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 detona. Gigante. E a batalha vai acabar. Será que vamos perder ou vamos empatar, hein? Já vou jogar Torre Inferno aqui. Pra não ter problema. Bem, beleza, viciados. Ficou aqui no empate. Caraca, o vídeo ficou muito grande, cara. Pra fechar esse bal da coroa. Bem, beleza. Então, vamos abrir o bal da coroa aqui rapidamente. Vamos lá. 460 de ouro. 3 gemas. 2 gigantes reais aqui. Epa, beleza, hein? Liberamos aqui um Mega Servo, carta rara da Arena 7. Show de bola. Mais 5 mosqueteiras. Né? Quer dizer, mais 5 de 3 mosqueteiras. E 50 canhões. Eu não tô usando mesmo, beleza. Então, é isso aí. Então, viciados, o vídeo acabou ficando muito longo. Mas eu vou dar um corte aí no vídeo pra, né? Pra não ficar assistindo tantas as batalhas que eu perdi. Hein, viciados? É só lembrando de uma coisa, tá? Eu não esqueci do deck dos inscritos. Que eu ia fazer um vídeo grande e tal. Sobre o deck dos inscritos, tá? Eu vou fazer o vídeo, tá, viciados? Eu não esqueci, ok? É que o negócio é a questão de tempo mesmo. É que eu tô... A minha vida tá muito corrida. É questão de trabalho. E final de semana também. Às vezes eu fico pouco tempo pra poder fazer as coisas. Então, eu acabo optando em fazer vídeos mais rápidos. Que é vídeo de GTA, Rainbow Six. Ou alguma gameplay que eu traga de Xbox One, ok, viciados? E... Ou então, um vídeo de Clash Royale de abertura de baús. Ou de ataque desse aqui. Como vocês puderam ver, é claro. É... Eu não esqueci, tá, galera? Eu vou tá fazendo, ok? Qualquer coisa, eu vou tá postando no Instagram, tá? Quando eu for iniciar o deck dos inscritos, ok? Eu vou pegar as sugestões dos vídeos anteriores, tá? É isso aí, então, viciados. Se você gostou desse vídeo, galera, não esqueça de deixar o seu like. De compartilhar esse vídeo com os seus amigos viciados. Se você é novo no canal, se inscreva, viciados. Que eu faço vídeos não só de Clash Royale, mas de vários outros jogos também, galera. Vai lá na playlist que você vai ver que tem muitos jogos que eu trago aqui pro canal. Comigo, né? Sozinho. Ou também com a gangue, ok? Que é o DDGPX, Canal VGAMES, Gelli Clash, Hero Be Hero. E o Novak, tá? Detalhe, galera. Novak tem canal do YouTube, só que tá faltando ele postar vídeo, galera. Então vai lá, dê uma força lá pra ele pra poder tá postando um vídeo aí no Novak TV. É isso aí, então, viciados. Um grande abraço pra todos vocês. Fiquem na paz. Valeu! Tchau! 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 Tchau!